E aí pessoal, beleza? Bebe que doidão na área aqui pra vocês E mano, eu tô com o Bruno hoje aqui na nossa base, não é mesmo, Bruno? Ah, isso mesmo, eu adoro vir aqui nessa base, sabia? Oh, eu também gosto bastante que a gente abre bastante Lucky Block, né? Que é esses blocos aqui da sorte, que vem itens muito bons Eu vou inclusive já pegar uns na mão aqui, Bruno Porque eu vou fazer um desafio muito doido com você e com o pessoal que tá assistindo aí o vídeo Que é o desafio do gostei aqui, beleza? Mas você não vai ter que dar gostei não, agora não, tá bom? Você vai ter que fazer o desafio Pega os itens aí, que hoje a base, galera, é contra o Bruno Reverso Olha só, mano, Bruno Reverso aqui, ó Olha só, Bruno do mal Toma Caramba, eu tô no game mode agora Meu Deus do céu, eu tô em choque, corre Olha o tamanho daquele bicho Mano do céu Ou, 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 é bicho ou não, sou eu? Como é que você me chama de bicho, tá doido? É porque esse não é você, esse daí é você reverso Ah, tá, mas ele é bonito, hein? É, é bonito pra dar um tapinha na carinha dele Que o negócio do Alfredo fala, ó Pão, machadada É, picaretada Ou, vamos fazer o seguinte Vamos fazer esse desafio logo Que eu tô assustado com o tamanho daquele arco Que ele tá na mão Ó, galera, é o seguinte, beleza? O Bruno vai pegar essa Lucky Block na mão aí, ó E ele vai ter que quebrar ela E antes dele quebrar, vocês vão ter que deixar o gostei aqui no vídeo E também se inscreve pra dar uma força aqui pro bebê Rick doidão E também você vai tá dando uma força pro Rick Marim Que não é bebê doidão, mas ele é doidão também Vamos lá, ô Bruno Bota aí o like, Brock É dole uma, pra galera clicar no like É dole duas, é dole três Bora, deixa o like, deixa o like, meu doidão Bom, nossa, boa Vem um ovo de dragão, hein, ó Vou tacar na, logo lá naquele prédio ali, ó Boa, aí sim Eita, pega Você viu que forte? Foi muito forte Até você ficou assustado ali, ó Nossa, você tacou muito longe Olha, eu acho que na verdade ele tá desesperado Porque vai ter que lutar contra os reversos, olha lá Ah, eu acho que a gente vai ser bem forte, hein Na moral Eu acho que a gente vai conseguir ganhar Bem forte, você acha? Aham, vamos ganhar sim, com certeza Ô, tá difícil porque eu não tô tão forte hoje O jogo tá um pouco gripado, sabia? Ah, você tá gripado? É, meu nariz fica zoado, tá ligado? Ah E aí também, dor de garganta Ai, ai, TNT explodindo Que também não ajuda nada Meu Deus Eita, eu tava feia coisa pra você então Olha Ó, meu Deus Olha a fileira de bloco Que estranha, vem ver Rápido, eu nunca vi isso Ô, ô, ô Eu tô preso aqui Ó, meu Deus Olha que bagulho estranho Eu nunca vi isso na minha vida E não foi ninguém que fez Ah, uma fileira de bloco? Não, olha aqui de bloco Ah, de bloco Eita, como assim? Eu nunca vi isso Galera, na moral É a primeira vez que eu vejo um negócio desse Eu quero que vocês comentem aí no vídeo Se vocês já viram um fenômeno Desse no Minecraft, tá ligado? Eu, não Mas não foi alguém que jogou Brotou aí Não foi assim? Não foi assim? Não, tá feio desse jeito, ó Tá fileirinha muito bonitinha Beleza Ah, tá bem certinho a fileira aí Galera, escreve se vocês já viram algo do tipo Eu não faço ideia do que seja Dá um dificulte aqui É porque esse Bob Construtor ali Que é aquele bicho ali Azul Eu chamo ainda de Bob Construtor Porque o nome dele é Bob, né? É, não é Bob Marley Não é Bob nada É Bob Construtor mesmo E... Oh, my God É o Bob's Bob's é comida É lanche, eu gosto Tem o Bob's que é o milkshake também, né, Bruno? É, muito bom o milkshake do Bob's Já tomou, comeu não, né? Será que eu tô gripado que eu tomei milkshake? Ai, ai, ai Gastly tacando Ai, meu Deus Vou deixar tacar em você Como assim? Você tomou milkshake e não me deu É, ah Mas aí você estaria doente também Eu não te dei pra você não ficar doente É uma boa desculpa, não é mesmo? Ah É verdade Foi uma boa desculpa que você inventou agora É verdade? É verdade Ainda bem que é verdade, né? Porque se eu tivesse te dado Eu não teria provado essa deliciosidade, não é mesmo? Verdade verdadeira Isso, boa Ai, ai, ai Quase fiquei preso na uma da rosca aqui, ó É, se liga Presta atenção no bagulho Vamos ficar esperto pra esse Bruno não invadir nossa base Que eu vou ficar meio bravo Se ele invadir a base Não vai invadir nada Não vou deixar, não vou deixar É, vou ficar meio doido Ah, não Dinamite Boa Tá com sorte hoje, hein? Olha, não tenho nada Só dinamite, só Dinamite, dinamite Fala o que você tem de bom Eu tenho só diamante Sério? Sério Quantos? Eu tenho... 50 diamantes Ai, tá muito bom Eu não tenho nada Ah, como assim? Então, mas você só tá tirando dinamite? É sério, eu tenho um bloco de diamante só Ah Só um bloco Só? Aham Uau Oxe E agora? Nossa E agora? Eu tenho peixe também, serve peixe? Mas eu tenho maçã dourada, eu vou trocar com você Ah, a gente faz um rolo E eu tenho umas galinhas aqui também, ó Dá pra bater o rolo com as galinhas Com as galinhas? Ah, ah Por que as galinhas? O que as galinhas faz de bom? Tem diamante Elas botam ovo, aí os ovos você taca nos bichos E... Ah É, tô metendo louco Só pra conseguir mais diamante Tá metendo louco, faz mais de mim, né? Ó Agora que eu peguei mais diamante Nossa, minha garganta tá muito ruim Meu Deus É muito difícil fazer essa vozinha Com essa garganta assim, sabia? É ruim Mas por que? Dói, machuca? Dói, dói bastante Oh Oh, oh, oh Calma lá, calma lá, calma lá Calma lá, calma lá, calma lá Calma lá, calma lá Oh, tem um bruxa danadinha, hein? Bruxa danadinha Cadê o... Ai, não, 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 meu Loki Vege Não pode morrer Antes de eu comprar Loki pode, olha dele Meu Deus do céu Rápido, cadê meus diamantes? Boa, eu vou precisar do... Eu vou precisar de mais diamantes Seu, beleza? Mais mil, mais diamante meu? É, porque você falou que tem cinquenta Eu falei que não ia precisar Agora eu preciso E eu tenho cinco maçãs dos deuses E nove das boas Lá Eu já consegui mais Nossa, tô com muita sorte com diamante Sério? Agora tem ouro Sim Eu tô com sessenta e quatro diamantes agora Boa Muito Eu tô rico, né? Não, nossa É, rico, rico, rico Você não tá Mas assim Você tá poderoso dentro do Minecraft É o que importa no momento Né? Ah, tá Deixa eu jogar aqui E que adianta ser rico E não ser poderoso dentro do Minecraft Não adianta de nada, bicho É Ah, é verdade Não adianta nada O importante é ser poderoso no Minecraft Isso sim Ô, meu Deus Estourou bomba É gol Estourou bomba É gol de alguém, hein? Foi gol Gol do Brasil Ô, meu Deus A Copa do Mundo vai ser boa, hein? Ô É... Vou querer o diamante Por favor Diamante, já te devo Calma aí Deixa eu dar Bá, aqui O que que eu tô cansado Quantos Lucky Brocks você tem? Tenho dez Dá em metade Sim Sim Dima, Dima, Dima Toma metade pra você também Isso é bom Boa, aí, beleza É, que você nem vai usar Esse tanto todo Lembra que você não pode De jeito maneiro Usar no Lucky Potion, beleza? Ah, beleza Que buga Não vou usar, não Ela buga tudo Nossa, tá explodindo tudo, bicho Beleza Nossa, senhora Ó Porra, daria pra todo lado Se liga Deixa eu... Eu fiz aqui Meus itens bons já E você? Eu fiz tudo bom Ah Eu vou fazer agora Vou fazer agora Tô profissional do Minecraft aqui, bicho Deixa eu dar uma ré aqui, ó Porque agora eu vou fazer minha espada Essa é uma baita de uma espada, olha Mas ela não tá encantada Você tem bagulho pra encantar? Tenho Mentira Cadê a mesa de encantamento? Tenho Ah, não tem não Não tem não Eita, 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 hein Não tenho, não tenho agora É, agora a gente luta sem nada Ô, é melhor a gente já se preparando Eles estão, acho que, tentando invadir nossa base Você tem maçã? Não, não tenho Nem maçã, nem maçã dourada Tenho nada Ai, meu Deus Eu fiz duas botas sem querer Pega uma bota aqui pra você, se você quiser Ah, não fiz bota ainda não, ainda bem Ó, dropar Vou dropar aqui, ó No seu pé, aqui, ó Vou dropar a bota no seu pé Vamos ver se eu consigo Daí Beleza Tá aqui no pé mesmo, ó Ah, ah, ah Certinho, a galera viu Tá aqui no pé mesmo, certinho Foi, foi, foi da hora É, beleza Eu tenho coisas aqui, tá ligado Eu não tenho medo de usá-las Até porque eu tô doente, então Eu tenho que ganhar desses bichos O quanto antes, antes que eu morra De verdade, bicho Meu Deus do céu É horrível ficar com ela Estupida, né, Bruna? Ai, é muito ruim, sabia? Quando eu fico, eu fico Fazendo assim, ó Nossa, eu falo mais ou menos Mais ou menos É, Bruna É muito ruim, tá vendo? Meu Deus, eu tô esperando você aqui Pra gente atacar, ó Tô vendo você daqui de cima Ô, Brunão Ou é Bruninho? Nossa, você tá de longe É Brunão ou Bruninho? Eu sei Não sei Que que eu sou? É Brunovski 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 Ah, eu assisti a um vídeo Que tinha Vobskis Vobskis Não lembro como se chamava Eu acho que você tem que me ajudar Que eu tô tomando muita porrada Desses Bruno Reverso aqui Eles tão dando soco na minha cabeça Meu Deus Tô dando Tem monte Você já saiu? Ah, tô na maldade pura Tô chegando Tô chegando Toma Nossa Eu como muito rápido Olha isso Meu Deus Eu vou matar todos Juro, juro Tô louco Tô louco Nossa A multidão Isso é de mim Eu sou original Ninguém é réplica minha aqui não Isso, boa Brunão Não deixa eles roubarem Seu posto de De Bruno Ah, eu acabei com todos eles Juro Acabou com todos Tem um monte comigo aqui Ah, então, então Eu sou muito poderoso também Hein, ó Vocês não me Ai, ai, ai Meu Deus Você viu que eles pegaram fogo? Ô, ô, ô Ô, meu Deus O grandão Viu que a gente tava Metendo louco Tá metendo louco Nice Ele tá atacando coisa Ai, não Juro, juro, juro Ele tá atacando flechada Na cabeça Que isso? Meu Deus do céu Ele tá atacando coisa Tá matando até os seus próprios amigos aí, ó Você tá vendo? Ah, ainda bem Tá me ajudando Não, ele é louco Ele é tão forte Que ele tá querendo matar todo mundo Toma Ai, ai, ai Não dá Ele é muito forte Meu Deus A galera viu Ele é muito forte Ai, eu tô com um monte deles aqui, ó Ele tá com a flecha com veneno Juro por Deus Com veneno? Eu não tô acreditando Vem cá Eu vou ter que usar uma tática Passa por aqui Passa por aqui Toma Por onde? Lava Toma Passa aí pela lava Isso aí, ó Boa, 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 boa Tô rodando Tô rodando Boa Nossa, essa tática a galera gostou Tenho certeza Meu Deus Foi muito boa isso Boa Falta um pouco aqui, né Passa pela escadaria Tem alguns aqui comigo ainda Dá, dá volta Dá volta Dá volta Vai, vai, dá volta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô indo Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá muito poderoso Passa pelo fogo Aqui, ó Aqui, 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 ó Ai, meu Deus do céu Boa, Bruno Vai dar certo Ah, pega fogo Pega fogo Ai, ai, ai Não, não, não Eu peguei fogo eu agora Tô louco Tomila que poxa Agora ninguém vai ganhar de mim não, hein Tô muito forte Acabei Tem mais lá Tem mais lá no centro Não, agora galera Ah, esse Bruno é forte Ainda bem que eu tomei look poxa, hein Tem mais aqui, ó Vou combar muito Caraca Ô, ele tá tacando um monte de flecha na minha cabeça Olha Fechada na cabeça, fechada na cabeça, é Eu tô tomando muito rápido ele, ó Galera, tá vendo? Nossa, eu tô muito forte Juro Juro, juro, juro Olha o que eu vou fazer Olha como eu chego Toma Boa em tudo Isso, porra, me ajuda Nossa, derrotando todos Matei até você, meu Ah, que que é isso? Você tá me confundindo Matei todo mundo Tô louco Nossa, minha Cadê você? Tô aqui na torre Tô saindo, tô saindo Ah, boa Ah, matei de novo Ah, mas é O que que você tá fazendo aí? Tô poderoso Tô poderoso Tô louco, tô doido Tô me look poxa Tô me look poxa Tô maluco Nossa, eu tô cheio de flecha Meu Deus Coitado de mim Tô cheio Tomou várias flechadas Tô me Eu tenho um leitinho aqui, ó Gluck, gluck, gluck Boa Apareci Nossa, galera Olha como eu tô cheio de flecha Cadê o grandão? Cadê o grandão? Já foi? Cadê o grandão? Eu arrebentei ele Você matou todo mundo? Deixou nem eu bater no grandão? Eu tava com a look poxa muito boa Lembra que eu falei que eu tinha que Ah Um lucky villager Que ele ia morrer Por causa da poção da bruxa Que tacou nele Sim Então, daí eu peguei Comprei a look poxa dele Fiquei com 260% de força Velocidade, recuperação, vida e tudo mais Resistência E aí eu peguei E vral E vru E vrei E espada na cabeça E aí quando você vê, mano Pou, 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 pou Oh, não, 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 não Você vai ser mim Não, eu tô sem leitinho Não, eu não meguei Eu não posso Então, é isso daí, galera Eu acho que vocês gostaram Pra falar Conseguimos derrotar o Bruno Reverso Ainda bem Já teve Rick e Marinho Reverso Já teve Godofredo Reverso Já teve Gamarinho Reverso Já teve Bruno Reverso Já teve Gamarinho Reverso Já teve Rick e Marinho É, já repeti, né É, falta alguns reversos aí Escreve o que vocês querem que a gente batalhe, beleza? Eu vou ter que tirar essas flechas O Bruno vai ter que me ajudar Tô cheio de flechas fincadas em todos os cantos Tamo junto Então, galera Comenta aí Não se esqueça Se não, deixa o like Deixa que é importante Falou Vamos Yeah